Salve galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal, Marcos na área. Bom, eu vim gravar esse vídeo aqui rapidinho pra vocês porque hoje eu tenho uma apresentação na igreja do meu grupo, meu grupo do coração. Então eu falei, eu tô criando um canal, um vlog, né? Falei que eu não ia fazer só um tipo de coisa, né? Falei que eu vou fazer um vlog pra eles. Nós estamos aqui na igreja já, um vídeo da igreja que não está aqui fora pra fazer o vlog, beleza? Eu tô aqui na Itaqui se preparando. Eu decidi fazer esse canal pra mostrar mais pra vocês, tipo minha, no meu cotidiano. Como hoje é um dia especial no meu grupo, decidi gravar pra vocês, beleza? Daqui a pouco eu solto mais um pouco das coisas aqui. O pessoal que tá aqui, o pessoal que vai encenar hoje, o pessoal que vai encenar junto comigo já já, eu solto pra vocês, beleza? Bom galera, agora eu vou mostrar o pessoal do meu grupo que tá aqui também pra encenar, beleza? Estão aqui na salinha tudo esperando, é pão de doido. Mentira, eu sou comportadista. Primeira minha princesinha, Stefania. Meu irmão mais velho. Chato pra caralho. Não, mentira, mentira. É corninho. Cigar, olê! Aí tem mais uns três aqui, sentado. Aí pessoal, Lucia, Isabela, coloca aí a hashtag casalzão. Coloca aí a hashtag casalzão. Beleza pessoal, esse aqui é um pouco do meu grupo de dança, do meu grupo de teatro e dança. A gente tá aqui pra fazer uma apresentação hoje, beleza? Vou mostrar um pouquinho. Daqui a pouco, acho que a gente vai fazer outra apresentação, lá eu continuo um pouco o vlog pra mostrar o resto do pessoal, beleza? Falou, é nóis, valeu! E aí galera, beleza? Eu voltei aqui agora, mas já tá na segunda apresentação de hoje, beleza? A gente já tá aqui na outra capela pra fazer a segunda apresentação. Mas eu já tô vestindo, eu já tô vestindo. Eu já vou postar mais coisas pra vocês, beleza? Eu já tô vestindo, eu já tô vestindo, eu já tô vestindo. Eu já tô vestindo, eu já tô vestindo. É o meu grupo de dança e teatro, eu adoro eles, beleza? Então, se você já gostou desse vídeo que eu fiz um vlog mostrando um pouco da minha carreira, já deixa o like aí e deixa o comentário de mais vídeos, beleza? Falou, é nóis!